Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog. Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio muito massa, cara. Um negócio muito da hora mesmo, em que eu vou mostrar pra vocês como eu consigo transformar qualquer coisa que eu quiser em ouro. Exatamente! Só que dessa vez eu não vou mostrar pra vocês um poder. Eu até poderia, mas não. Eu vou mostrar pra vocês isto. Exatamente, galera. Isso aqui chama Metallic. Interior, tinta para efeitos metálicos. Secagem rápida, fácil de aplicação. É, então, isso aqui transforma as coisas em ouro, mano. Até a tampinha aqui, ela já vem dourada, né? Pra mostrar o negócio louco. Então eu comprei isso aqui justamente pra mostrar pra vocês em alguns objetos o efeito que dá, tá bom? Então se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar o like. É muito, muito, muito importante, tá bom? Deixa muito like aí. 100 mil joinhas e eu pinto a cama do Poké. 100 mil likes e eu pinto o colchão do Poké de dourado. 100 mil joinhas. Se inscreve no canal também, que é muito importante. Clica aqui embaixo pra se inscrever, mano. Sério, se inscreve e manda pros seus amigos. Manda, 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 manda mesmo. Manda pra eles pra gente chegar a 14 milhões antes do final do ano. Fechou? É nóis demais? Então fechou. Agora vamos lá, galera. Vamos começar. Eu vou usar isso aqui primeiro numa pedra, tá? Numa pedra branca pra mostrar pra vocês o efeito. Vamos lá, gente. Tô aqui com essa pedra aqui, tá? Ela é branquinha, né? Vocês tão vendo que ela é branquinha? Então, agora ela vai ficar dourada. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui. Eita. Tá. É um spray, né? Então, vamos lá. Colocar aqui. Olha que louco. Olha que louco. Juro, ficou dourado demais, velho. Caramba, que massa. Olha isso. Olha a diferença. Olha a diferença. Daqui pra cá. Tá, agora eu vou pintar ela aqui o resto. Olha o meu dedo. Ó, vamos lá. Três, dois, um. Só pra passar um pouquinho. E três, dois, um. Beleza. Nossa, caraca, velho. Isso é muito massa. Isso é muito massa. Porque aquela pedra branca ficou dourada. Aliás, isso aqui parece um pedaço de ouro, né? Eu poderia trolar alguém com um pedaço de ouro. Quem sabe? É. Olha. Tô com várias ideias de trollagens hoje, né? Meu Deus do céu. Legal. Ó. Caramba, que da hora, velho. Muito massa. Ok. Mostrei pra vocês como que funciona. Agora, eu vou pra segunda parte. Eu vou pegar um bonequinho e transformar ele em ouro. Esse é Darth Vader, só que com a roupa preta. E agora eu vou transformar ele num Darth Vader de ouro. Ok? Então, vamos lá. Três, dois, um e... XAAAAAAA! NOOOOO! XAAAAAAA! Meu Deus do céu. Isso é muito massa. Mano, você... Juro isso aí. Mano, isso é... Tá, olha pra isso. É uma transformação instantânea, praticamente. Tipo, é bizarro. É bizarro. Será que se abre de luz também fica? Será? Será? Ó, se bem que é assim ficou massa, né? Assim ficou muito massa. Olha só. Sabe quem que ele virou agora? Ele foi de Darth Vader pra C3PO. Basicamente isso. Mas, enfim, ficou da cor do C3PO, cara. Muito massa. Aparece a imagem de C3PO pra ninguém ficar achando que eu tô burro. Ó. É sério. Muito igual. Tá, eu vou deixar assim porque eu não quero tirar esse sabre de luz vermelho. Beleza, galera. Agora, assim, eu quando fui pintar o Darth Vader, espirrou um pouquinho na cadeira aqui, né? Então, eu vou terminar de pintar a cadeira de dourado, exatamente. Na verdade, ela vai virar ouro, né? Exatamente. Então, vamos lá. Três, dois, um e... Ó. Ó. Olha isso, mano. Tá, vocês estão vendo, né? Olha aqui. Tá, olha aqui. Olha isso. Meu Deus do céu. Tá. Mano, isso é muito louco, véi. Como eu não conheci isso aqui antes. Isso é muito louco. Caraca, eu tô, eu tô assim, feliz. Juro, tô feliz de te ter conhecido essa maravilha. Caraca. Gente, olha só como ficou a cadeira agora por completo. Olha isso. Calma aí, deixa eu pegar aqui. Opa. Olha isso. Mano do céu. Sério. Chocrível, mano. Chocrível. Sério. Muito massa, véi. Isso daqui é um tutorial de como deixar uma cadeira de plástico de 10 reais bonita, né? Quem olha pra isso e fala assim... Uou! Meu Deus, é algo bonito. Mas na verdade é uma cadeira de plástico. Tá, eu tenho um outro negócio muito interessante também pra mostrar pra vocês como que ele fica em ouro. Que é um galão d'água. Opa. Galão d'água. Exatamente. Então, será que ele fica legal, mano? Eu não sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar ele aqui em cima. E agora eu vou pegar o meu spray. E agora sim. Vamos lá, galera. Vamos lá. Três, dois, um e... Olha só. Caramba, mano. Aqui. Massa, hein? Nossa, muito louco. Muito louco. Muito louco. O problema só é o vento, que às vezes você perde um pouquinho. Ó. Você perde um pouquinho porque ele voa, né? Tá, meu dedo já vai virar ouro, né? Pelo amor de Deus. Tá, tem aqui também. Vamos lá. Falta só um pouquinho pra gente ter um galão inteirinho de ouro, galera. Olha só, mano. O efeito que dá... O efeito que dá é muito louco, mano. Sério. Muito massa. Acho que já deve estar acabando esse daqui. Uma coisa que é importante ressaltar é o cheiro. Isso daqui deve ser um pouco tóxico. Então, não brinca com isso daqui, não, tá? Não brinca com isso daqui, não. Porque, que nem eu sempre falo, esse canal aqui é feito por retardados profissionais, tá bom? Então, a gente sabe o que a gente tá fazendo. Olha só como ficou, mano. Muito legal. Muito legal mesmo. Todo dourado. Vocês percebem que eu faço as coisas bem rapidinho, né, cara? Bem rapidinho. Você, com spray, você vai fazendo assim, rapidão. Acabou, mano. Muito louco. E sabe o que é o mais legal disso tudo? É que você consegue remover. Então, por exemplo, ó, aqui que eu passei agora, né, ó. Ó, se eu fizer assim, ó. Sai, entendeu? Só se você colocar alguma coisa pra passar aqui que sai. Então é muito, muito massa mesmo. Ó. Aí você vem aqui e... É, arruma. Cara, sensacional. Sério, muito louco. Galera, é o seguinte. Meu produtor deixou o carro dele aqui. Que é a famosa Corriê. Corriê 0 a 100 em duas horas. Mito. Vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai pintar a calota dele. Então, vamos lá. Aqui. De boinha. Nossa, uma lenda. Olha só. Caguei com tudo. Uma lenda. Viva. Corriê com roda dourada. Meu Deus. Olha isso, gente. Nossa, ficou show de bola, velho. Show, show, show de bola. Olha isso. Caraca. Ficou muito top, mano. Nossa, a hora que ele vê isso, ele vai me matar. Juro, vai me matar. Mais de boa. Tranquilão. Eu acho que ficou até mais bonito, se falar a verdade. Uma roda preta. Outra dourada. Dourada aqui. Vamos ver as outras. A outra é prata. E a outra é preta. Maravilha, maravilha, maravilha. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, galera, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam aí de clicar no gostei, tá? Porque se esse vídeo bater 100 mil joinhas, eu vou trollar o Poké pintando o colchão dele inteirinho de ouro, tá bom? Mano, sério, deixa like, vai ser muito massa essa trollagem, tá bom? Se inscreve aqui no canal. Sério, galera, manda esse canal pra todo mundo. Manda pra todo mundo. Eu preciso muito da força de vocês nesses últimos dois meses do ano, novembro e dezembro, pra gente chegar a 14 milhões. Fechou? Então vamos que vamos. Conto com todos vocês. É nóis demais. Me segue no Instagram. Um abraço pra todos vocês. Valeu, falou e... Tchau!